Salve! E aí galera, tranquilão? Aqui quem fala é o Ene. E é isso aí. Perdi a animação porque eu lembro onde eu tô, né? É...seguinte, estamos em FNAF 3. Pois é, terminamos o FNAF 2. Muita gente comentou no meu vídeo que queria o FNAF 4. Aí eu falei... E aí galera? E aí mano, tô feliz de estar aqui, mano. Você tá feliz, mano? Eu tô, gosto disso aqui. Olha Ene, olha ali embaixo. O que? Ai meu Deus, que que é isso? É balão, balão boa aí. Começou já? É mano, como assim? Vem cá, o que que a gente tem que fazer aqui? Ih, ele veio. Que aconteceu? Calma, eu vou explicar pra vocês como é que funciona o FNAF 3. Nenhuma animatronica aqui é real de fato. Só o Springtrap. Que que isso aqui faz? Então, não sei. Que que é isso aqui? Relaxa, ela não é... Meu Deus! Mano, o que que tá acontecendo? Eu não sei! Que que é isso? Que que é essa, cara? Mano, do nada, já? Mano! Tá apasado. Que foi? Eu não tô entendendo muito bem como é que funciona isso aqui não, véi. Eu tomei não, porque... Mano, o que que tá acontecendo, cara? Mano, porque é ativado na minha direção, véi. AAAAAAAH! Cadê a velha do Reverse? Peraí, eu pego a lanterna, quando eu aponto a lanterna eles somem. AAAAAH! Meu Deus! Oi, eu to aqui dentro do YouTube de ventilação, não chega aqui porque ela é muito grande. Aonde? 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 Aonde é isso? Fala disso. A principal. AAAAAH! O PAP! O PAP! O PAP! O PAP! Vem aonde, amigo! Vem aonde! Onde que eu vou, parceiro? AAAAAH! Onde vocês estão, véi? Eu não sei! AAAAAH! O que que tá acontecendo? Caraca, cara, meu Deus, eu consegui a lanterna. Onde que você pegou a lanterna? Eu não sei. O bicho tá vindo! Quem tá vindo? O Puppet. Que Puppet? Tá na minha tela aqui, ó. Ah, cara, isso aqui não é legal não, viu, mano? AAAAAH! Só o Spring Trap pode matar vocês, véi. Quem? Quem pode matar? O Spring Trap é o único. Oh, tem uma lanterna no chão, achei uma lanterna. Oh, a gente tem que acertar um bagulho aqui, véi. Oh, eu cliquei, eu cliquei numa coisa ali. O que que aconteceu? Que que é isso? Que que é isso? Que que aconteceu? Que que aconteceu? O que foi que eu fiz? Caraca! Te chamaram aqui porque, mano, a gente pensou que você era pelo menos igual ao Revex, moleque. Você era bom? Que era ruim? Mano, mas eu não sei o que tá acontecendo, véi. Tô bugado, mano. Oh, tem uma guitarra aqui correndo. Sério? Aham, eu vi uma guitarra correndo, que legal. Tá, eu tô andando aqui, véi. Ah, eu tô procurando lanterna até agora, na verdade. A gente tem que ver se o bagulho do sistema de ventilação ali, ó. Eu não sei como é que foi isso. Mano, eu vi que vai... Ai, cacete! Cadê minha lanterna? Meu Deus! Pega a lanterna! Ai, mano. A guitarra correndo. Eu morri, eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Não, não, não. Morri, não. Tô vivo. Como é que faz, mano? Oh, eu tinha uma lanterna. Perdi... Oxe, tô vendo luz. É vocês? Ah, não. É uma guitarra. Que merda é essa? Ai, cacete! Ah, cara. Ah, mano. Que você tá do meu lado, cara? Tô bancando aqui, véi. Eu tô... Eu tô do teu lado aqui. Tá todo mundo lá do outro. Oh, procura uma lanterna no chão, mano. Tinha uma lanterna. Eu tava com uma lanterna. Só que eu perdi minha lanterna pra pegar um bastão, véi. Um crowbar. Ah, mano. Que bosta. Opa. Eu vi uma lanterna. Tá tudo muito escuro, véi. Eu também. Tá tudo muito escuro. São três da manhã, véi. O Fox tá saindo! Mano, o Fox tá saindo! Calma, relaxa, rapaziada. Só... A gente tem que apertar esses botões. Só que a gente... Não sei o que. Eu tô apertando, só que tá fazendo nada. Ó, tem um bagulho aqui que tá... Que tava... Mano, ele tá me pedindo. Ah! Calma aí, que é isso que eu tô fazendo? Tô fazendo algo. Eu tô fazendo algo aqui. Não, eu tô fazendo... Eu fiz alguma coisa. Ah, eu fiz o de ventilação. Ah, deu bom, deu bom. É que a gente falou assim, ó. Aham. Deixa eu terminar de explicar aqui, ó. Esses bichos são alucinações. E eles, na verdade, só atrapalham a gente. A única coisa que for matar a gente, de fato, é o Springtrap. O Springtrap, ele some na lanterna também? Não, ele é real. Mano, eu tô tomando susto de tudo, véi. O Springtrap, ele é real. Mas, tipo assim... Tá vendo ali embaixo tem áudio, se sem sal o quê, e ventilation, se sem sal o quê? Uhum. Então, a gente tem que ficar cuidando disso aí, porque senão aqueles bichos voltam a aparecer toda hora. Ah! Oh, eu achei onde é o sistema de ventilação, então, hein. Eu sei onde é o áudio ali, ó. Vou consertar o áudio. Cês querem que eu mostre onde é o áudio de ventilação? É aqui, ó. É tu? É aqui, ó. Ó lá. Ah, é o de ventilação. Que que é isso? Tô chato, véi. Tá aparecendo um bingo aqui na sala principal. Ó, eu tô mancando, mano. Eu tô mancando, véi. Eita, peraí. Deixa eu ligar a ventilação. É, liga a ventilação, então. O que aconteceu? Cê morreu? Não, eu tomei um susto. Mantém três, mantém o Fox. Calma, calma. Eu tenho a lanterna, meu Deus. É você. Calma, calma. A ventilação precisa de negócio, rapaziada. É, eu tô aqui. Ele morreu. Ó, ele morreu. Morreu mesmo? Sai daí, sai daí. Deixa eu ligar aqui. Ó, ajuda aí, ajuda aí, pô. Ajuda aí, moleque. Ajuda aí, moleque. Ajuda aí, moleque. Ajuda aí, tô ajudando. Cara, você acertou, cara. Olha ao redor, mano. Beleza. Tamo vivo. Ó, vou fazer, ó, vou fazer assim. Eu e o Crinzo. Eu e o Crinzo. Fica aqui. E você fica indo de som. Demorou? Caraca, cara. Jogo infernal, mano. Me falaram de jogar uma bosta. É uma bosta, assim. Ah, mano. Não vou gastar no treino mais, não. Ah, mano. Tem o Puppet aqui também. Beleza. Ah, mano. Na moral. O Puppet não sai na lanterna, tá? Ô, tem um bagulho aqui no chão. Pega essa lanterna aqui. Pelo amor de Deus, o desgraçado aqui, ó. Pega a lanterna pra você mirar nos bichos quando a gente estiver vindo. Tá fazendo 30 segundos pra acabar a primeira noite. Vem cá, o outro carinha lá que mata, ele não apareceu, então. O Springtrap? É. Aparentemente não. Talvez ele apareceu só na noite 2. A gente só se ferrou, né? É. Basicamente foi pra introduzir os bichos que machucaram a gente pra vocês. Machuca não. Tipo, os bichos que assustam a gente. É. Ah, não. Eu tô... É isso aí. Tô com medo, mano. Só isso que eu falo. Que isso? Oi. Olá, Breno. É vocês. Tem um ar. É, eu tô aqui esperando o negócio. Tá falando que, tipo, não precisa de reboot agora. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer do coração. Ai, acabou. Ai, ai, ai. Foi fácil, sim. Foi bem fácil. Foi, foi bem fácil. Nossa, eu tô... Nesse momento a gente chegou perto de morrer ali, ó. É, não tinha como morrer, né? Senão eu teria morrido já. Cara, eu tô andando mancando. Sem certeza que todo, o único que vai dar dano... Pra que você fez botão? Único que vai dar dano... Não faço ideia. Que merda, cara. Botão não serve pra bosta nenhuma, cara. Eu pensei que botão... Cara, talvez o botão, tipo assim, no jogo original, o Spring Trap... Fecha a porta. A maneira... Não, 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 não. A maneira pra você, tipo, fazer o Spring Trap, tipo... É... Meio que, tipo... Fugir de você, atrair ele pra longe de você... É você tocando um jáude meio que de criança atraído, pra atrair ele. Então talvez o botão seja alguma coisa pra, tipo, atrair ele. Mas aí, tipo... Você puxa ele pra você pra livrar um amigo teu, talvez. Não sei. E esse Spring Trap, velho? Eu não entendi. Vai aparecer agora, velho? Eu não entendi. Eu não entendi. Caraca, deu o Reverse, mano. Caraca, você falou que sabia jogar, hein, mano? Eu sabia jogar o 2, velho. E o 3 eu tô bugado. Legal. Caraca, cara. A gente precisa de uma... Na verdade, a gente precisa de uma cobaia, velho. Você lembra? Bom, eu fiz o mesmo plano com a Mariana. Tá. A cobaia era eu. Mas agora, tipo... A gente precisa saber o que acontece aqui. Então... Você ainda era cobaia, então? É. Eu posso ser. Eu só sei que sabe onde fica o outro da outra sala. Beleza. Então a gente precisa da Mariana também pra ser mais um pra sobreviver. Ô, o telefone serve pra quê? Nada. Ô, vamo... Vamo procurar, então, agora, a lanterna no chão. Tá ligado? Uhum. Porque tem lanterna no chão. Cara, eu acho que eu tô... Eu tô no palco aqui. Tem algo andando na minha frente. Ah, é vocês. Eu falo. Achou a lanterna. Achei um proba. Beleza, a gente tem que procurar. Que isso? Dá pra bater com o proba? Sim, tem como bater. Tem como se proteger... Tem como se proteger alguém. Achei um bagulho ali no chão. Ó, tem um bicho aqui. AAAAAH! Meu Deus, meu Deus! É ele mesmo. É ele mesmo. É ele? É ele? É ele, é ele, é ele. Ah lá, apertei o botão, fez barulho de criança. Calma aí, deixa eu ver. Ah não, é o Hello, é o Balloon Boy. É lá, você viu onde eu aperto e faz barulho de criança. É o botão... É, então, exatamente o que eu falei. Tipo, onde você apertar ele vai ser chamado pra lá, trado. AAAAAH! Chama ele nessa direção e sai correndo pra outra direção. AAAAAH! Calma aí, achei lanterna. Beleza. Entendi, então eu chamei ele pra outra direção lá. AAAAAH! 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 Ele tá na minha frente! AAAAAH! Ele tá na minha frente! Me salva! Pelo amor de Deus, me salva! Me salva, eu não sei! Mano, deixa de me perguntar também! Eu não sei! Eu não sei onde eu tô, mano! Meu Deus, alguém morreu. Ah, ele me matou. Ah, você me salvou então. Mano! Não, ele me matou não, eu tô vivo ainda! Ué, cadê ele? AAAAAH! Ele tá aqui do lado! Meu Deus! Caramba! Apertei! Apertei o botão! Apertei o botão! Ah, você caiu, mentira! Ô, 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 ô Breno! Ô, Breno! Ô, áudio, áudio, áudio! Então, eu tenho que voltar pra sala principal! Ele tá lá! Eu gastei o crowbar batendo nele pra tentar te salvar! Ele tá lá, ele tá na sala principal, Breno! Ele tá na sala principal? Putz! Cadê o Crinzo? Cadê você, Crinzo? Alguém aperta o botão longe da sala principal! Ele me derrubou! Quê? Ele me derrubou! Ele te derrubou? Você tá tombado, tipo, vivo ou tá tombado? Não, não! Tipo, ele me agarrou e do nada deu falta o erro! Tá, tô dando um reboot aqui no áudio! Beleza! Eu tô do... Eu tô do lado do... Eu tô mancando ainda! Eu tô do lado da ventilação aqui, Breno! Onde que fica a ventilação? Porque a gente tem que, tipo, apertar o botão pra atrair ele pra longe dos lugares! Nossa, a ventilação fica do outro lado do mundo, velho! E eu tô ouvindo alguma coisa andar! Seja ele! Não, não! Tô de boa, tô de boa, tô de boa! Não, eu não tô falando de você! Eu tô falando de mim! Ai! Tinha espalhado uma raposa aqui do lado! Meu Deus! Acabei de passar do lado dele aqui! Ele tá onde? Ele tá vindo na minha direção! Beleza! Você não veio pra ventilação, pelo amor de Deus! Eu não sei onde é a ventilação! Esse é o seu problema! Mas achei outra crowbar! Ah, você tá vindo pra ventilação! Calma aí, calma aí! Eu sei o que fazer! Eu sei o que fazer! Não consigo pegar outra crowbar! Calma, calma! Eu sei o que fazer! Eu vou atrair ele pra um canto aqui! Calma aí! Ai! Tá bom! Eu apertei o botão no balambol! Ele ficou parado! É! Então! Tô tentando apertar o botão aqui! Mas eu não sei apertar mais o botão! Apertei! Beleza! Eu atraí ele pro outro lado! Tá! Peguei uma lanterna aqui! Tá! Estica aqui! Tirei de cima! Ah! Meu Deus! Eu atraí ele pro aqui! Mas ele tá vindo no mesmo canto que eu! Hoje que merda é essa, velho! Não era pra pista aqui não! Vai pra outro canto e aperta outro botão! Beleza! Apertei! Ele tá vindo pra ali! Calma aí! Eu vou dar uma volta por trás então! Ele é lerdo! Ele é bem, bem lerdo! Ele é muito lerdo! Tá! O sistema de áudio tá offline de novo, Breno! É! Eu tô indo aqui pro áudio! Beleza! Ele tá aqui! Ai meu Deus! Ah! Legal! Ventilação! Deu bosta! Agora deu bosta, Breno! Agora deu muita bosta que ele tá atrás de mim, mano! Breno! Calma! Vou tentar ir aí! Breno! Breno! Eu tô indo pra ventilação, Breno! Tá! Eu vou apertar um botão aqui! Tipo, aleatório pra tentar puxar a atenção dele! Beleza! Aperta o botão! Não! Não! Putz! Tava isso! Eu tenho que dar reboot aqui, Breno! Eu tenho que dar reboot aqui, Breno! Meu Deus! Aperta o botão! Aperta o botão! Aperta o botão! Pelo amor de Deus, Breno! Ó! Tô dando reboot aqui! Beleza! Dei reboot aqui! Mano! Eu tô indo bem! A gente tá indo bem, mano! Tô indo bem! São 2 da manhã! São 2 da... Meu Deus! Ainda são 2 da manhã! Não! Considerando que a gente tá aprendendo todas as mecânicas agora! E o Griso caiu! Ele tá comendo 3 de mim! Meu Deus! Aperta o botão! Aperta o botão! Aperta o botão! E ele tá por aqui! Vem cá! Vem cá! Tá! É! Não! A gente tem que se dividir! Se a gente ficar junto a gente vai morrer! Caraca, cara! Que inferno, mano! Esse bicho não para de vir, mano! Ele tá em todo lugar, velho! Ô! Será que ele entrou no duto? Não vou testar! O Balloon Boy entra! Ele não sei! Eu não vou testar! Breno, ele tá na minha direita! Tô vendo ele andar! Ele tá no meio! Ok! Beleza! Foi a ventilação! Eu consigo ir lá! Tá! Eu consigo ir lá! Eu consigo ir lá! Eu tô aqui no áudio! Aperta! 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 Ele vai matar! Aperta! 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 Eu tenho que cuidar do áudio! Calma aí! Eu vou tentar descobrir onde ele tá! Tá! Pronto! Eu não sei onde ele tá não! Tá! Ele tá na sala do meio, Breno! Na sala do meio? Aqui no palco? É! Dá pra ouvir ele andar! Ele faz um barulho muito estrondoso, velho! Eu vou tentar atrair ele pro outro lado, tá? Tá! Tô aqui até o lado! Meu Deus, Breno! Tem a tica aqui no caso! Ah! Atrai ele pra cá, Breno! Ele vai vir pra cá! Beleza! Tá! Até agora nada! Até agora nada mesmo! Eu não tô vendo ele mais! Ele sumiu do meu campo de visão! Também não tô vendo ele! Eu tô na ventilação! Tá! Eu tô no áudio! O áudio tá de boa! Cara, jogar isso aqui sozinho me parece impossível, mano! Meu Deus! Sim, porque é tudo na área de um ponto pra o outro! Tô ouvindo! Tá correndo! Ô, que acete! Tá na minha frente! Tá na minha frente, Breno! Oxi! Calma, calma, calma! Apertei o botão, apertei o botão! Aonde? Aonde era esse botão, pelo amor de Deus? É a nossa principal! Ah, tá! Legal! Eu... Eu não sei onde eu tô! É aqui! Só no meu lado! Beleza, vamo! Calma aí que tinha uma tica ali atrás! Sumiu! Oxe! Eu não quero subir mais não, mano! Tá bom! O bairro tá correndo! Tô! Por quê? Será que ele não corre atrás da gente, não? Acho que não! Tá! Agora eu joguei o jogo inteiro correndo! Eu tô jogando o jogo inteiro andando! Ai! Meu Deus, cara! Ele tá aqui toda hora, mano! Ele tá onde? Na ventilação? Não, mano! Ele tá na sala do meio! Ele não sai da sala do meio, mano! Deixa ele... Mas você não tá entendendo! O sistema... O sistema... Entendeu? É isso que eu quis dizer! O sistema tá tudo caindo, mano! Aí o Buzz tá rebotando! Aham! Tô aqui na... No áudio! Poxa! O Fox aqui todo durinho! Tá! São quatro horas! Beleza! Ele tá me caçando! Ele tá te caçando? É! Eu não sei por onde, mas eu já ouvi já! Onde você tá? Vou botar um botão! Onde você tá? Eu tô na sala do fliperama lá! Apertei um botão! Vou chamar a atenção dele aqui! Tá! Eu tô aqui também! No fliperama? É! Tô atrás de você, pô! Olha pra trás! Ah, tá! Beleza! Pelo menos o duto passa nos dois! Uhum! O duto, pelo que eu vi, só o Balloon Boy entra! Nenhum outro bicho entra no duto! A gente vai ter que pedir ventilação! Meu Deus, Bruno, ele tá aqui! Ele tá aí com você? Tá! Ah, o bom é que ele tá bem idiota, mano! Ele tá bem o quê? Ele tá bem e bem idiota, mano! É, mas o problema é que ele tá bem e bem idiota pra cima de mim, né? Não é, mas, tipo, o tanto de vezes que você já viu ele... Não, não! Mas eu não vi ele! Você não tá entendendo! Eu ouvi ele! Ah, você só escutou ele! Não, eu só escutei ele! Eu não vi ele! Esses botão... Esses botão aqui serve pra... Pra quê? Droga nenhuma, mano! Era pra... Eu acho que é pra estudar ele, mano! Eu acho que não é pra chamar de sangue, acho que é só pra estudar mesmo! Né, pô! O... O áudio aí vai dar bosta aí! Não, tem que cuidar! Eu tô ouvindo ele, né? Eu também! Na esquerda, né? É! Eu tô vindo ele na esquerda! Acho que ele tá na sala de fliperama! Também acho! Não, acho que não! Acho que ele tá pro meio ou pra esquerda! Cara, vai faltar só uma hora, mano! Eu tô na ventilação, Breno! Ah, velho! Não quero jogar esse aqui mais não, mano! Mano, que jogo desgraçado, cara! Não quero mais ser a merda aqui não, mano! Era pra estar... Beleza, beleza, beleza! Ele tá vindo aqui! Tá, eu tô no áudio! Quer que eu aperte ele? Aperta! Aperta, aperta! Pelo amor de Deus! Pronto! Meu Deus, Breno! Ficou tudo offline! Calma aí! Meu Deus! Meu Deus, ele tá vindo aqui! Ele tá vindo aqui, Breno! Ele tá vindo! Ah! 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 Meu Deus! Meu Deus, ele tava do meu lado, mano! Ele tava do meu lado! Cê fez lounge! Eu tô correndo com ele aqui por tudo! Eu tô correndo com ele aqui por tudo! Eu tô dando a volta! Eu tô dando a volta! Ele é lerdo! Se você correr, dá tempo! Mas dá medo! Ele é muito lerdo! Ele é muito lerdo! Ele é burrinho! Nossa, eu tô sem bateria na câmera, Breno! Câmera não! Não, tô sem bateria na lanterna! Isso, isso, isso! Câmera não! Câmera não! Nossa, meu Deus! Será que o Breno tá gravando? Cara, eu tenho que parar pra ver! Vou me esconder aqui no duto, calma! Tá, tava gravando, Breno! Tá, apertei até o botão aqui pra garantir que ele não aparece aqui do nada! Beleza! Eu tô... Cara, falta 30 segundos, velho! Eu vou jogar essa merda aqui mais não, mano! Nossa! Ah, mas esse aqui é mais tranquilo que o outro, mano! O outro é frenético a todo momento! Cara, o outro a gente... Vou correr, ele tá vindo atrás de mim! Cara, sabe qual foda? É porque até agora você moveu ele! Eu vi muito ele, mano! Ele me perseguiu algumas vezes, na verdade, mas tipo, ele é bem idiota! Eu não tenho bateria na lanterna, Breno! Cadê você? Tô aqui na sala principal, ó! Tô aqui também! Eu não tenho bateria na lanterna, mas não! Acabou minha bateria! Ó, o Ballon Boy sempre aparece aqui nesse duto, então evita ficar aqui! Se for ficar algum duto, fica naquele outro ali, ó! Tá, beleza! Ó, falta 15 segundos, mano! É! Ganhamos já, mano! Ganhamos! Falta 10 agora! Ganhamos! Impossível! 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 Nossa, eu não tô enxergando nada! Eu tô no... Na sala do fliperama aqui! Tô aqui com você! Beleza! Eu não sei de onde ele vai... De onde ele vai estar, mas eu acho que ele tá... Ah! Merda da Chica vindo aqui, velho! Cacete! Ele tá na sala do meio! Ele fica muito na sala do meio! Eu não tô enxergando nenhuma vez, né? Não, achei ele várias vezes, mas tipo... Ele é bem lento! Não consigo matar! É! Ah! Aquele aqui, ó! Que nem idiota! Que nem um trouxa aqui! Aham! Tudo torto! Esse aqui é o Winnafton, né? É! O Springtrap é o Winnafton! Purple Guy! Purple Guy! Uhum! Caraca, mano! Nossa, ó! Bem que a gente tá indo melhor do que a gente... Por que ficou tudo de novo de novo? Ah tá! É porque acabou a noite! Nossa! Agora a gente tá na noite de três! Ah! Bem que a gente tá indo... Eu tô suando um pouco! Mas bem que a gente tá indo muito melhor do que quando a gente tava jogando o Final F1, mano! O Doom! Agora é! Agora a gente sabe como joga, né? É! Se bem que a gente aqui é mecânica bem diferente! É muito diferente! É muito diferente! Bom! Mas vamos fazer assim! Vamos esperar... A gente tá na terceira noite agora! Certo? Vamos esperar a Mariana agora pra terceira noite! E aí a gente chama tipo a Mariana, sei lá, o Crimson, você, o Reverse, eu... Fica tipo cinco pessoas! Aí fica impossível a gente perder! Não! Aí é de fato impossível! Só tem um bicho que mata! É! 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 Eu diria que esse é mais simples porque tem só um bicho que mata! E ele é um pouco maior! O resto só assusta! É foda! É foda! Mas existe o saco! No início até acostumar é foda, mano! É! Até a gente entender como faz o áudio e a ventilação! É foda! Você se sente total perdido! Bom que a primeira noite ele não aparece! Então tipo a primeira noite é sei lá! É só pra ensinar a jogar! É um tutorial! É um tutorial! True! Enfim! Eu vou deixando o vídeo por aqui! Acho que já deu já né! Já tá legal já né! Gostaram né! Tá tranquilo já! É! Tá bacana já né! Já viram muito! Se eu gritar mais eu vou tomar multa! Então eu não quero tentar fazer isso! Porque tipo! Já são quase três horas da manhã! Faltam dez minutos pra dar três horas da manhã! E é isso aí! Até o próximo vídeo de FNAF! Cara! Foi até rápido né! Parece que passou rápido o tempo! Eu não sei quanto tempo a gente foi jogando isso aqui! Mas foi bem de boa! É que a primeira noite ninguém podia matar a gente! A segunda noite ele é idiota! É! Verdade! E o Criso quase churrou gritando! Legal! Porque eu chamei o Criso pensando que ele era bom igual ao Reverse! Na real ele é bom igual eu! Enfim! Fui!